Faltando uma semana para a Copa, a gente está aqui no centro de Pouso Alegre com o vendedor ambulante, Laias Chogueira. Laias, como é que estão as vendas de produtos para a Copa, a bandeira que você está segurando aqui, por exemplo? Olha, a bandeira é um produto que eu mais vendia na Copa, hoje está fraco, nós não investimos muito com o produto da Copa, porque não está tendo saída, e eu vendi mais no protesto do que com o produto da Copa, o pessoal está desanimado, e nós não podemos investir num produto que não vai ter retorno para nós. Por que você acha que tem sido assim? Você que trabalha aqui há tantos anos, nas outras edições, outras Copas, o povo já estava comprando, faltando uma semana para iniciar o Mundial? É, dois meses antes o povo estava bem animado, comprava bastante, esse mês não. E devido ao processo político, ao processo financeiro que o pessoal está passando, as pessoas não querem investir muito. Você pode ver que são poucas as vendas de camisa, de bandeira. Eu converso com a proprietária de uma loja aqui em Pouso Alegre, a Kátia Prado. Kátia, o movimento para a venda de produtos para a Copa, como é que está aqui na sua loja? Está começando a aquecer, né? A gente está bem em cima já, próximo, poucos dias, para o início da Copa, mas ainda está meio lento mesmo. Você, tem algum motivo, você acha que o movimento está fraco para essa Copa? Com a Copa, com tudo isso que está acontecendo no país, né? As reivindicações dos caminhoneiros, tudo isso que, o momento que a gente está vivendo, chocou um pouco as pessoas. As pessoas estão bem desacreditadas mesmo, querendo um país melhor. Então, o objetivo maior hoje não seria o futebol. Eu acho que é o que acontece hoje, acho que é isso. O pessoal está... Se seguraram até um pouco na questão de comprar produtos? Se seguraram, sim. Teve uma venda, até a gente mesmo. A gente fica um pouco com medo, né? Porque são produtos de momento, né? Então, o que até mesmo a gente acabou vendendo produtos da Copa, não foi nem tanto para a Copa. Foi a questão dessa briga aí, de estar lutando para mostrar ao país que as pessoas não estão satisfeitas mesmo. Então, o pessoal reivindicou bastante, comprou bastante bandeiras em questão do movimento.